Em tempos de isolamento social, é ainda mais difícil encontrar opções de entretenimento saudáveis e que não se tornem tediosas para os jovens. Pensando nisso, que em 2020 o Chama Coral, Ministério da Igreja Adventista do Portão em Curitiba, decidiu usar o mês das férias para unir recriação com solidariedade. Com essa pandemia, a gente não tirou férias. Então a gente entrou com essa gincana bem bacana e com essa gincana a gente começou a trazer doações, alimentos e tudo mais. Nesse período também de friozinho que é aqui em Curitiba, começou a arrecadar algumas roupas, tudo para a gente atender algumas outras instituições aí também. O Chama Coral convidou outros ministérios da igreja para promover um game e assim entreter os jovens e arrecadar donativos. A gincana vai durar o mês de julho e conta com cinco equipes que competem entre si com desafios e jogos semanais. Então a gente pensou em fazer algo que o coral se unisse como um todo e que ele pudesse fazer algo para o próximo. O nosso principal objetivo é fornecer o amor, o calor quentinho, que é uma campanha muito de inverno. A gente conseguir fornecer para o próximo, levar para quem realmente está precisando e colocar toda essa dinâmica que a gente está fazendo aqui dentro do coral para pessoas que não convivem diariamente com o que a gente faz. Toda semana são entregues novos desafios e toda sexta-feira é feita uma competição ao vivo. Cada equipe escolhe um representante para estar na live do Chama Coral nas redes sociais. Nessa gincana é preciso muito conhecimento e agilidade. No período de pandemia nós tivemos por muitos dias inativos de quase tudo, de todas as coisas. Então a gente estava sentindo realmente falta de participar de algo que nós nos sentíssemos úteis e alegres em participar. Nós que temos a oportunidade de dar, nós ganhamos muito também. Afinal de contas, quando nós ajudamos o nosso próximo, não é mesmo? A gente se sente muito gratificado em ver a felicidade do outro. E eu creio que essa gincana, ela nada mais nada menos que vai nos ajudar a enxergar um pouquinho além de somente aqui na igreja, somente missão aqui. E também expandir os nossos horizontes. Nós precisamos ajudar as outras pessoas e a gente pode se divertir com isso. A gincana se tornou uma ótima opção de entretenimento nesse período. Mas também é uma forma de refletir sobre amor e ajuda ao próximo. O objetivo que a gente tira dessa gincana é que não é apenas o nosso sofrimento, o que nós passamos e vivenciamos nessa pandemia. Mas também se trata do que o outro está precisando. Isso nos mostra como nós devemos amar o próximo por meio da ajuda humanitária. Seja por meio de alimentos ou mesmo arrecadações, ajudando aqueles que realmente necessitam.